Música Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim e que estejam todos na santa paz de Deus Hoje eu venho com um vídeo de mini comprinhas para as crianças Eu fui na rua gente e comprei alguns índices que as crianças estão precisando para ser usado agora no mês de junho Para quem não me acompanha aqui no canal, eu tenho um sobrinho que eu estou tomando conta Que tem 2 anos e 9 meses e tem um filho de 4 anos e 6 meses O meu filho não usa mais fralda, graças a Deus, mas o meu sobrinho sim usa Então eu tive que comprar as fraldinhas para ele estar usando neste mês de junho Então desde já convido você que ainda não é inscrito aqui do canal para estar se inscrevendo Ativando o sininho para receber todas as notificações de vídeo que eu posto aqui E você que já é, continue dando aquela maravilhosa curtida e compartilhe os meus vídeos Sem mais delongas né Vamos ver o que é que eu comprei né Vou mostrar aqui agora para vocês o que é que eu comprei Eu comprei gente, duas toalhas umedecidas dessa aqui da Mille As toalhas umedecidas uso o Benjamin e uso o Edgar Porque as vezes eu também passo no Benjamin e também uso as vezes para estar se limpando os móveis da casa Aí no mercadinho aqui próximo a minha casa eu peguei essas duas aqui da Mille Que estava na promoção de R$5,50 Eu acho até que eu comprei mais duas, eu não vou ver ali gente Porque as crianças pegaram ali e higienizei as coisas lá na mesa Então as crianças saíram assim pegando Então eu não lembro, eu não tenho certeza Mas eu vou ver, que eu vou na cozinha filmar o restante Eu mostro para vocês se eu comprei ou não Mas dois desses para mim eu tinha pegado Então foi R$5,50 Cada um pacotinho desses tem 50 toalhinhas Aí peguei um pacote dessa Mille aqui, Jumbinho Ultrasex, tamanho M Com 22 unidades Foi R$14,45 Gente, essa fraldinha Aí peguei essa aqui da Turminha Feliz Tamanho G, com 18 unidades Foi R$13,95 E peguei essas Artes Flexível da Mille Que foi R$1,50 Ela contém 75 unidades Vocês estão vendo assim um pouquinho de cada coisa Não estão os itens tudo junto Porque quem mora em interior Cidadezinha bem pequenininha Sabe que toda vez que vocês vão no mercado Encontrar alguma coisa Você não encontra de tudo Assim é eu, viu gente Então eu fui em quatro mercados Eu fui atrás desse Big Leite Porque o Leite New está muito caro Então quando o Leite New está caro Eu pego a outra opção Que eu pego é o Big Leite Aqui é o de 800 gramas Ele estava de R$19,85 Porém só tinha um pacote lá Aí eu vou voltar mais tarde Para pegar Que o rapaz falou Que vai chegar uma mercadoria Para mais tarde pegar mais de dois pacotes Então se eu voltar lá Eu ainda coloco aqui nesse vídeo, viu Aí peguei um mucilom De arroz e aveia Também nesse mercado Só tinha esse pacote Que foi R$4,55 Então eu trouxe logo Aí peguei essa tapioca aqui De... Da essa marca aqui Lopes De 500 gramas Essa tapioca foi R$2,99 R$2,89, desculpa Peguei dois sucos frisco De... Um de guaraná e um de abacaxi E peguei um milho de pipoca Né? Dessa marca aqui Padil O milho de pipoca Eu não vi o preço O suco estava de R$0,75 Aí peguei R$2,00 de pão E peguei três pacotinhos de torrada Cada um custando R$1,00 Eu peguei duas fraldinhas fofura baby Que esse daqui é o tamanho G Cada uma vem R$20,00 Eu queria o M, né Mas não tinha lá Eu peguei Eu estava de R$13,00 A vista saiu Eu comprei na farmácia, né Juntamente com esses produtinhos aqui Esse repelente aqui Show inseto Ele foi... Se eu não me engano R$13,99 O Chile Max Foi R$4,99 Esse leite de magnésio aqui Da Mac, né Mag Max Foi R$4,99 E esse aqui, gente Denogrip Aqui, ó Denogrip Foi R$3,99 Então essas coisinhas aqui Foram... Essas coisinhas aqui Foram numa farmácia Aí, né Num mercado aí, né Que tá rápido Que eu mostrei logo no início Aí as fraldas Eu trouxe esse pacotinho aqui Da Miller Mais um Contendo 20 Foi o último que tinha lá Desse tamanho Falei, ó Deixa eu levar logo aqui Ele tava de... R$14,85 Eu falei pra vocês Que tinha outro pacotinho Então ela merecida aqui em casa Tava debaixo na cadeira Foi R$5,50, né Já falei no início pra vocês Essa fraldinha aqui Personal Com 54 Unidades Leve R$54 Pague R$50 Foi R$31,50 Aproveitei Peguei um palitinho Num outro mercado Tava precisando Foi R$0,65 Dessa marca aqui, ó Gamboard Gamboard Aí minha filha Pediu pra trazer Mais de 2 milho de pipoca Porque os meninos aqui Todos gostam, gente De pipoca Essa marca Padins Foi R$2,20 Aumentou bastante Eu comprava ele de R$1,60 e pouco Aí eu falei pra vocês Que ia voltar mais tarde, né Pra ver se tinha chegado O mucilão e o Big Leite Chegaram Então eu trouxe 2 Mucilão de arroz e aveia Tava ao mesmo valor R$4,55 O Big Leite Tava Agora já tava R$6,00 a menos Tava R$19,95 E R$800,00 Trouxe logo E peguei 4 miojos Dessa marca aqui, ó Fortaleza Lamei 2 de galinha E 2 de carne Gente, miojo aqui na minha cidade Tá tão caro Então os mais baratos Custa de R$1,30 Pra frente Esse daqui eu peguei De R$0,95 Na promoção E trouxe mais 2 Dois suquinhos Dessa marca aqui Frisco de morango Que eu não lembro o preço Foi R$70,00 e pouco Então, pessoal Essas aqui foram as comprinhas Das crianças Faltou comprar Danone Laranja E manga Então quando eu pegar O dinheiro do auxílio emergencial Eu compro Que são as frutas Que eles mais gostam, né E os Danone As crianças, né Amam, né E algumas coisinhas Mais de frutinha Eu vou estar se comprando Quando eu receber O auxílio emergencial Espero que vocês Tenham gostado aí De conferir O que eu comprei Para as crianças Um super beijo Para vocês Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau